Música Repórter 1520, Francisco José José de Miranda que foi homenageado como a personalidade do ano Como é ser premiado nessa noite tão especial dos homenageados da CDL 2018 Abraço, Rádio Regional, o que representa esse prêmio? Esse prêmio representa pra mim uma recompensa Mas não só minha, não só pra mim na verdade Uma recompensa de todo um trabalho que foi feito não só por mim Mas por todos os voluntários que me ajudaram, que estiveram lado a lado comigo O chefe de escoteiros que eu comentei aqui na minha fala O pessoal da igreja, da pastoral da Sobriedade em especial Todos os apoiadores do Proerje que tem dado esse suporte aqui no município Então esse troféu representa um trabalho de um grupo, não só meu Eu estou aqui representando essas pessoas Não vou nem citar nome porque são muitos, são centenas de pessoas que também Acreditam nessa ação social na qual a gente está empenhado Então em nome deles eu estou aqui recebendo esse troféu da CDL Com muita honra, com muito orgulho É um troféu que dá um incentivo, uma motivação a mais Pra que você continue realizando esse trabalho social? Sargento José de Miranda Com certeza, além do incentivo, uma grande responsabilidade De continuar fazendo esses projetos sociais na nossa cidade E fazer com que a cada ano a gente possa conquistar novos espaços Atender melhor a nossa juventude, já que esse é o nosso foco principal A prevenção Então isso nos dá uma responsabilidade maior Com o nosso trabalho, com a nossa comunidade, com os nossos jovens Sua história é parecida com a de muitos impuentes, de muitos brasileiros Uma história de humildade, de quem venceu pelo esforço De quem conseguiu pela superação Chegar onde você está hoje recebendo essa homenagem Acredito que isso influencia inclusive na minha personalidade Esse olhar que eu tenho pra aquelas pessoas que estão mais necessitadas Porque também eu passei por isso Eu venho lá de uma família muito humilde Meus pais não tiveram nem a oportunidade de estudar E aí através do estudo que eles puderam me proporcionar Hoje eu estou aqui, recebendo essa comenda E essa minha fala eu repito milhares de vezes para os jovens na sala de aula Que através dos estudos eles conseguirão alcançar os objetivos e sonhos deles Então eu me identifico muito com essas pessoas Que estão aí na caminhada da vida, com todas as dificuldades Mas que eu tenho certeza que se batalhar, se for forte, vai vencer O troféu que será guardado num lugarzinho especial Sargento Jaceno Miranda Essa iniciativa da CDL é realmente bastante importante Com certeza, eu vou guardar esse troféu Na minha estante lá eu tenho outros troféus Mas esse aqui com certeza é o mais importante Um abraço, parabéns Obrigado Ferecido troféu Aí, conversamos com o Sargento Jaceno Miranda Que foi um dos homenageados do troféu CDL 2018 Cléber Marinho, empresário do ano Qual o sentimento a ser externado neste momento Ao receber esse prêmio da CDL Dos homenageados do troféu CDL 2018 Um abraço, boa noite Boa noite, boa noite a todos Meu amigo, é... Muita honra, é orgulho, né? De poder estar representando aqui A história, a continuidade da história do meu pai Que foi o empreendedor Foi quem criou a fábrica Volga É... da minha mãe, dos meus irmãos, né? É... De muita gratidão Por ter recebido essa honraria da CDL de IPU Então é com o coração aberto Que eu fico muito agradecido Muita gratidão mesmo Um reconhecimento que dá uma motivação Um incentivo para continuar esse trabalho Com certeza é um reconhecimento Apesar do que a gente não estava buscando Né? Esse reconhecimento O reconhecimento, ele... Um dos reconhecimentos, ele vem através dos nossos clientes, né? Finais, consumidores Mas receber um prêmio desse Os deixa bastante honrados Você que rodou o país E sendo aqui reconhecido na tua cidade Isso é um orgulho muito grande O gostinho é maior ainda Porque eu estou na minha terra Rodeado de amigos Meus parentes Meus irmãos Perto da minha mãe Né? Amigos de infância Então o gosto é muito maior Da gente estar na própria terra da gente Com certeza E o desenvolvimento do Guaraná Volga Da indústria Volga Ele vai continuar Se Deus quiser Com a graça de Deus E através de muito trabalho Né? De muita dedicação Mantendo a qualidade Que os produtos Volga já são conhecidos A gente vai continuar indo mais longe E não só levando o nome da Volga Do Volga Dos produtos Volga Mas levando o nome da cidade de Ipu também Com muita honra E o nome do grande industrial Maior do município do Ipu Antônio Marinho de Mello Que é a grande referência dessa indústria Dessa marca Guaraná Volga Tudo que a gente tem feito A gente sempre se lembra do papai Então a gente só está aqui por causa dele Daí a nossa gratidão Então é uma honra a gente poder estar representando E estar levando o nome dele para mais longe Aumenta a responsabilidade do irmão mais velho? O irmão mais velho de sete irmãos? Aumenta a responsabilidade Eu desde pequeno Desde... Eu não cresci muito, né? Corri de um pequeno Mas... Desde garoto Sempre fui muito responsável Mas a responsabilidade ela é imensa Né? Mas Deus me dá força A gente tem estrutura para aguentar a pressão Para... É... Em sendo fortes Aguentar toda essa pressão que está aí Claro que a dedicatória principal É o... É o grande visionário Antônio Marinho de Mello De saudosa memória Mas a quem mais vai estender Essa dedicatória Desse prêmio de hoje? Kleber Marinho Empresário do ano Olha... A minha mãe, né? A dona Zilmar É... Aos meus irmãos E aí eu vou falar o nome de todos eles É... Começar com aqueles que estão juntos Ali na labuta Do dia a dia Que é o Francisco, né? Que é o Kim Está lá todo dia com a gente É... Orientando Dando opinião É... É... Criticando, né? A Andréa Que está lá Que é a nossa irmã Que cuida do dinheiro Da empresa A Helene Que se juntou a gente agora E a Eda Minha irmã mais velha Ao Leonardo Que é o caçula Minha irmã mais novo Ao Tom Marinho Filho E... A Erika, né? Que está aqui com a gente Junto nessa festa É... A homenagem é para todos vocês Meus irmãos Um forte abraço E parabéns Merecido o prêmio, viu Kleber? Meu amigo Muito obrigado Muito obrigado mesmo Grande abraço Presidente Sebastião Filho da CDL Que teve inclusive O mandato prorrogado, né? Você viu? Por uma decisão aí do Serasa O mandato prorrogado Presidente Mais uma grande festa Do troféu CDL 2018 Um abraço Boa noite Boa noite, meu rei Bom Mandato prorrogado Como você viu Mais dois anos aí De ir pela frente, presidente Dois anos A questão foi isso É uma... Uma questão entre o SPC Brasil E o Serasa Então O que que eu posso fazer, né? Então foi divulgado hoje E eu faço questão Eu... Eu achei que ia ficar até 2020 Já tinha pretensões de outros... De outros projetos Mas fico até 2022 Sem problema Faz parte E é isso, meu irmão Eu acho que a festa de hoje Tem... Tem essa proposta De motivar o empreendedor A investir em nosso município Né? Fazer com que o nosso município Evolua Cresça Gere emprego Compartilhe Riquezas, né? Eu comentei agora há pouco Na minha palavra Sobre a diferença Entre o... Entre o especulador E o empreendedor O empreendedor Ele é nobre Ele é nobre Eu não estou falando Que o especulador Está errado Mas o empreendedor é nobre Por quê? Porque ele acredita Em um sonho E quando ele acredita Em um sonho Ele leva várias pessoas Ele gera renda Para o município Ele faz com que o município cresça Então a gente busca Que todo dia apareça Muitos e muitos empreendedores Queremos investir No município de Ipu É isso que a CDL se propõe A missão da CDL É promover, defender E desenvolver O comércio ipuense E eu acho que ela vem fazendo esse papel Eu acho que ela vem conseguindo fazer esse papel É difícil? É Mas não é impossível Estamos aí juntos Nessa busca Não é uma luta só da CDL É uma luta de toda a sociedade ipuense E eu tenho certeza Que em 2019 A CDL fará mais Assim como toda a sociedade ipuense E a aceitação Dos homenageados Dessa noite Do empresário do ano E da personalidade do ano Esses dois foram bastante prestigiados Com certeza Meu amigo Cléber Marinho Que vem investindo muito No município de Ipu Um grande empreendedor E a gente tem que homenagear essas pessoas Tem que homenagear Sem dúvida São pessoas diferenciadas E meu amigo José de Miranda Que é um empreendedor social É um cara que vem aí Fazendo um papel brilhante No combate às drogas À frente do Proerd E é isso O Ipu precisa de pessoas dinâmicas E pessoas que façam com que A nossa cidade evolua Que não fique no marasmo Então eu tenho certeza Eu acredito muito no Ipu Agora sim Cidade Estado País Ele não cresce Com máquinas Ele cresce com pessoas E pessoas Elas tem que ser motivadas Entusiasmadas Elas tem que ser Lapidadas Preparadas Eu acho que A CDL É o papel dela É o papel dela É preparar essas pessoas E motivá-las Para um futuro Bem melhor Além dos lojistas Dos diversos comerciantes Empresários Que se fizeram presente Nessa festa No troféu CDL 2018 Quem mais esteve nessa festa Fez parte dessa festa Presidente Olha Nós tivemos aqui O setor financeiro Nós tivemos aqui O Banco do Brasil Caixa Econômica Federal BNB A turma toda aqui presente Porque Nós precisamos de crédito Não é isso? Precisamos de crédito Estiveram também Os presidentes da CDL De circunvizinhas Dando essa força E a turma da contabilidade O delegado do CRC A turma toda Presente Nesse momento maravilhoso Nesse momento de brindar O comércio impoense Esse momento de Fortalecer O comércio impoense Porque O comércio É a grande locomotiva De uma cidade como o Ipô Uma cidade de 45 mil habitantes Que não tem muita indústria São poucas as indústrias Aonde o comércio Eu estou falando aí De 80% Então o comércio Tem que estar unido Reunido O comércio Tem que ser visionário O comércio Tem que estar atuante O comércio Tem que dar proposta Para a gestão pública É O comércio Tem que estar ativo Olha Eu não falei isso Na minha palavra Mas quero aqui registrar Que No ano de 2018 A cidade Onde o Sebrae Mais investiu Foi a cidade De Ipô Graças a quem? Graças a quem? Graças ao movimento Logista Já que nós estamos No período Do final do ano A mensagem É a toda a sociedade Ipô Principalmente Aos lojistas Aos comerciantes Do Ipô Antes da minha mensagem Eu queria agradecer A Rádio Regional Uma Rádio Maravilhosa Que sempre deu todo o espaço Ao movimento Logista Ipô Ense Meu irmão Helio Lopes Pessoa maravilhosa Você e o Francisco Tio Zé Estamos juntos Meu irmão Se você fosse um carro Seria um troller Obrigado Então este momento Meu irmão O que eu posso fazer É rogar ao grande arquiteto do universo Que nos proporcione Um Natal maravilhoso Um 2019 próspero Com muita lucratividade Rentabilidade E o mais importante Felicidade Felicidade Que essa felicidade Faça morada Na casa De cada um de nós Amém Muito obrigado Boa noite Tudo bom Feliz festa Muito obrigado Está aí Conversamos com o presidente Da CDL Ipô Sebastião Que conversou com a gente Aqui na sua Rádio Regional Meu que é esse evento Vamos ouvir aqui A presidente Da Distrital Da Ibiapaba A Terezinha Araújo A sua palavra A sua manifestação Sobre essa festa Do troféu CDL 2018 Um abraço Boa noite Boa noite Linda Maravilhosa Eu amei Festa do comércio Os empresários do comércio Apontaram O empresário da indústria Para ser a grande deferência Dessa noite E também Os empresários do comércio Apontaram Uma pessoa Humilde Simples Mas da valorosa Polícia Militar Para também Ser o segundo Empreendedor Dessa noite Eu volto Para a minha serra Para a minha Ibiapaba Para a minha Ubajara Muito feliz Momento ímpar vivido Na cidade do Ipú E como tem sido O trabalho Do Sebastião Filho À frente da presidência Da CDL Ipú O presidente da CDL do Ipú A CDL do Ipú É uma referência Para a gente Do Estado do Ceará É uma CDL Que muito nos honra Pelo trabalho Pela gestão Do Sebastião Filho E de sua equipe Foi prorrogado Mandar com o presidente do Ipú Sim, sim De todos os presidentes De CDL do país De 2020 Para 2022 Vai continuar Esses bons trabalhos Do presidente Sebastião Filho Até 2022 Sim, sim Perfeitamente E eu vim só para as festas Daqui do Ipú Só para passear E aplaudir Belezinha, muito obrigado Um abraço E curta essa festa Do troféu CDL 2018 do Ipú Muito grata Muito grata Parabéns à imprensa do Ipú Eu assim agradecer Inclusive as deferências Que diz respeito À imprensa Que você fez ali Ao reconhecimento Agradecer aqui de público Diante de você Pelo reconhecimento Muito obrigado mesmo Não sei que vocês São baluartes Quando preciso Desmistificar Ou contar Outro verso Da história Para desmistificar As fake news E sei que vocês Também são trabalhadores E sabem reconhecer E referem dar O trabalho sério Forte abraço Tudo de bom, minha querida Feliz Natal Boas festas Muito obrigada A ida Terezinha Araújo O presidente da distrital Da Ibiapaba Repórter Francisco José Direto Do troféu CDL 2018 Repórter 1520 Francisco José